O programa Valor Profissional de hoje recebe um dos maiores especialistas em liderança servidora do país, o Astromar Braga, que é também um especialista em motivação de times, de equipes e em época de crise, de tanta competição no mercado de trabalho, a liderança pode fazer toda a diferença, pode ser o segredo de sucesso. Astromar, quais são as principais características de um líder? Primeiro nós podemos definir o que é liderança. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas. Todo mundo é líder, porém o princípio da liderança é liderar-se, é conseguir liderar a sua própria vida para que possa influenciar positivamente em outras pessoas. Então hoje quando nós falamos de liderança, o diferencial hoje de um líder é de dentro para fora, é a emoção, é o amor, é a afetividade, é isso que tem faltado no mundo de hoje. E como nós falamos no Congresso das Empresas Familiares, 80% das empresas hoje são empresas familiares, 80% no Brasil das empresas são empresas familiares. E quais são os dois grandes problemas dessas empresas familiares? Primeiro, relacionamento. Segundo, sucessão. Só que em terceiro, unindo essas duas coisas, necessidade de liderança. Hoje o mundo precisa de líderes, mas liderar pelo exemplo. Liderar pelo exemplo significa fazer o que eu faço. Antigamente, no topo da pirâmide, vamos imaginar uma pirâmide. No topo da pirâmide estava o chefe, comandando tudo de cima para baixo. Hoje, esse chefe não basta ficar no topo da pirâmide. Ele, para liderar, ele tem que descer na base, onde estão seus comandados, onde está sua equipe, conhecer a necessidade, a realidade do mundo, a realidade das pessoas. Senão ele fica numa superficialidade muito grande. Então, para influenciar pessoas hoje e liderar, é necessário conhecer o ser humano. E uma característica fundamental de um grande líder, na minha opinião, é a humildade, é a empatia, tentar se colocar sempre no lugar do seu colaborador. Não mais funcionário, mas aquela pessoa que colabora para o desenvolvimento de uma empresa. É preciso ser humilde sempre. E essa humildade não é própria dos líderes, porém, é desenvolvida na medida em que esse líder consegue descer na base dessa pirâmide. Mas é necessário. É necessário, mas muito necessário. Por quê? A humildade, eu não penso só em mim. Eu penso no bem e no sucesso da equipe. Quando eu penso apenas no meu sucesso, eu começo simplesmente a ser egoísta. E não só um líder servidor, um líder onde pensa na necessidade, no sucesso da equipe. Então, eu posso dar até um exemplo do livro Monge Executivo. O livro Monge Executivo, 4 milhões de cópias vendidas no Brasil. E não foi vendido para líderes. Foi vendido para cidadão comum, necessitado de líderes. O personagem principal desse livro, o Monge Executivo, que teve 4 milhões de cópias vendidas só no Brasil, é John Daly. Um homem que comanda uma empresa de 100 milhões de faturamento por ano. 500 funcionários, um homem de sucesso, onde conseguiu tudo, tudo como empresário, como executivo. Porém, havia um grande divórcio entre a vida profissional desse homem, desse personagem e a vida pessoal dele. Havia um grande divórcio entre sucesso e realização. Por que eu falo isso entre sucesso e realização? Porque faltava humildade nesse homem. Faltava o reconhecer, não só nas pessoas, mas em toda a empresa, na família. E começou um estrangulamento da vida pessoal dele. Perdendo a convivência familiar. Perdendo a sua autoridade na empresa. Perdendo a confiança dos seus comandados. Perdendo a liderança. E esse homem entrou numa profunda crise pessoal. As duas coisas precisam andar juntas. Sucesso e realização precisam ter o equilíbrio. Sucesso nós conseguimos. Sucesso nós conseguimos até mesmo no externo. Até mesmo na forma superficial. Mas o sucesso por sucesso nos leva a um vazio existencial. É isso que esse personagem do livro, esse grande homem executivo, começou a experimentar. Um grande vazio existencial. Então, o que é que nós precisamos hoje? Fazer esse equilíbrio entre sucesso e realização. Tem também outra questão muito importante quando a gente fala de ambiente de trabalho, do mercado de trabalho, que é a imagem que o colaborador tem do seu chefe. Ele sempre tem que ser um exemplo. E isso passa por uma palavra que é muito importante, que é o respeito. O chefe precisa se respeitar e também precisa respeitar o seu colaborador. E quando nós falamos em liderança, é muito bom falar do respeito. Por quê? Hoje, o que tem faltado nas empresas familiares? O que tem faltado na nossa família? O que tem faltado na sociedade? Essa palavra, respeito, é necessário não só pelo cargo da pessoa. O cargo da pessoa não lhe dá uma condição de líder, mas um líder pode dar um bom cargo para essa pessoa. Então, por isso que é preciso esse equilíbrio. A vida equilibrada é uma vida de sucesso. A vida equilibrada é uma vida de realização. Realização é de dentro para fora. É com coração, é com a alma, é no relacionamento, é na família. Então, a nossa vida é dividida por áreas. Em todas essas áreas, nós precisamos de alta performance. O que é essa alta performance hoje para os líderes dos novos tempos? É o que todo mundo espera, né? Sempre o melhor de você. Sempre o melhor de você. E nós temos que dar o melhor de nós, mas dentro dos nossos limites. Porque quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro à noite para dormirmos, é necessário nós pensarmos assim, hoje eu dei o melhor de mim. Hoje eu fui um sucesso naquilo que eu me propus a fazer. Então, isso gera em nós uma realização que não tem tamanho. E dentro do meu livro, eu tenho um livro que, o primeiro livro, Tome a Decisão. Tome as rédeas da sua vida. Tome as rédeas da sua vida. Seja líder de si mesmo para poder liderar. Então, eu digo muito uma frase que tem norteado a minha vida. Felicidade não é o lugar onde se chega. Felicidade é a forma como se vai. As pessoas têm adiado ser feliz. Eu vou ser feliz quando eu trabalhar em tal lugar. Eu vou ser feliz quando eu ganhar um milhão. Eu vou ser feliz quando eu me casar. Eu vou ser feliz quando eu me formar. Eu vou ser feliz quando? Fica só esperando. O dia de ser feliz é hoje. A hora de ser feliz é hoje. E felicidade é uma decisão de vida. Porque felicidade não é ter tudo que ama. Felicidade é amar tudo que tem. Esse é o segredo da vida, gente. É motivar-se a partir daquilo que fomos chamados a fazer. A dar o melhor de nós para o mundo. Você falou uma palavra muito importante que é motivação. Como é que um líder deve motivar a sua equipe de forma eficiente? Primeiro, para se motivar, é preciso estar motivado. Tem que estar feliz. Está feliz. É uma pessoa que não vê simplesmente a crise. Nós enxergamos a crise, nós enxergamos as perdas, nós enxergamos a tristeza. Nós enxergamos, sim. Porque o grande segredo para motivar uma equipe, eu não sou a circunstância. Eu sou aquilo que eu faço. Eu não sou aquilo que eu vejo. Eu sou aquilo que eu faço. Porque nós não somos responsáveis pelo que eu sinto. Pelo que sentimos. Nós não somos responsáveis. Ah, eu sinto raiva, eu sinto... Às vezes, eu tenho vontade de matar tal pessoa. Estou sentindo. Mas eu não vou fazer isso. Não, eu não vou fazer isso. Eu tenho vontade. Nós somos responsáveis pelo que fazemos com aquilo que sentimos. Aí, torna-se comportamento. O nosso comportamento não pode ser ditado pelas circunstâncias. Mas por aquilo que eu sou. Então, diante dessa crise, nós precisamos de motivação. E não é a motivação externa, não. Não é a motivação no lerite, no contra-cheque, no saldo bancário. É motivação de dentro para fora. É motivação para mudar a situação. É motivação para trabalharmos, para vencermos a crise. Porque na crise está cheio de oportunidades. Mas o colaborador, o funcionário de uma empresa, ele também espera que o seu chefe o ajude a chegar em determinado ponto. Financeiramente falando, o aumento de salário, o reconhecimento, que também é importante. O líder precisa observar. Se ele tem um talento que é mal aproveitado, ele tem que utilizar essa pessoa de uma melhor forma para que ela possa ganhar mais, crescer dentro da empresa. O grande desafio do líder é montar equipe. E montar equipe é colocar as pessoas num lugar onde ela pode ter alto rendimento. Ela tendo alto rendimento, ela sendo um grande funcionário, ela fazendo com amor, ela fazendo com prazer, a consequência disso aí vai ser o resultado. E qual é o resultado? O resultado é que a empresa ganha mais, o resultado é que o salário dela será maior, pode ter certeza, as pessoas não querem só o reconhecimento salarial, as pessoas querem reconhecimento da sua capacidade. Um elogio. Um elogio. Porque o diferencial do líder é, um grande líder servidor, primeiro, é aquele que se faz um com a sua equipe, se mistura com a sua equipe. É aquele que sabe escutar, é aquele que sabe elogiar, é aquele que cria laços, laços emocionais, laços efetivos e afetivos. E se preocupa de verdade com o seu colaborador. É essa preocupação de estar junto. Porque muitas vezes o líder da empresa, ou o líder da equipe, não é aquele que tem o cargo, mas é aquele que escuta as pessoas. Astromar, foi um prazer conversar com você no programa Valor Profissional de hoje. Seja muito bem-vindo ao Piauí. Muito obrigado. Muito obrigado por esse espaço. E tenho uma certeza tão grande que nós queremos deixar aqui para o Nordeste um legado de liderança servidora. Vem aí o monge executivo para o Nordeste. Isso vai ser o nosso legado aqui para esse povo tão amado, tão querido, e que nos acolhe de uma forma tão maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado ao programa. Muito obrigado a vocês que estão trabalhando por trás das câmeras. Muito obrigado por essa oportunidade. eu e a minha equipe, meus sócios, meus amigos, estamos aqui para deixar um legado. Nós é que agradecemos. Obrigado.